LAR Que que você quer? Sua mãe Vai tomar o seu cu Eu não toco voca Mas e vatade Tatatad To co vontade vatade Num 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 Joga e você assiste Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 爸爸 Póquê? Por que pan programma? Por que pan programma T JEROME R einzungir Ficando X X X Pr***** T Four Rafael Même Um De novo SUS TAD TAI GENON e o comanheiro invadiram Congresso Nacional hum... Como podemos ajudar? Esta escrito ESCRITO que tão só pode estar brin-brin-brin ohs o que são essas cabeças? meu pau Então eu acho melhor agendando. Meia vida, uma vida de pita. João Coriou que tinha um computador. Um dia estava no computador no escritório de seu irmão Lienz. E ele não deu sininho. Fui para que pariu. Ele foi pra quebrar e foi pra mim. Guarapari Buzzi. Onde ele deixou sua calcinha. Que ele estava usando boiola. John Freeman subiu no meu palco. E disse. Se é pra ter aborrecimento eu vou. Dilma, 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 Dilma. Então ele tinha. John Freeman pulou a hamster. Quebrou, velho. Quebrou meu braço. John Freeman aqui viu o primeiro monstro. Porque o policial possuído tinha seri de cabeça. Aceba cabeça, aceba cabeça. Não posso te dar meu cu. O policial disse o John Freeman. Por que não? Disse o policial. Porque você é zumbi-se-liz. Porque você é longa. Que que é? Ah, eu tô com sede. Pode me dar um copo de leite? Tchau. 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 Tchau.